Eu queria mesmo era comer um hambúrguer Um hambúrguer que o japonês ali do mercado faz Que é muito bom Eles são os melhores hamburgueros O hambúrguer deles não tem igual Eu acho que é o hambúrguer artesanal que eles fazem lá Eu to falando do hambúrguer e você tá ficando com vontade de comer hambúrguer Sim, eles fazem hambúrguer de salmão lá Gente, não tem lógica, os caras são muito bons Se você vier a North Vancouver Vá ao mercado do Lonsdale Quay E como é que chama o lugar? Hambúrguer dos Asiados É perto da saída Perto do chafariz tem um negócio de hambúrguer lá Tem dois Asiados, um casal de Asiados E eu não sei porque eu to fazendo propaganda deles Mas eu to falando tanto de hambúrguer e o que a gente vai fazer agora ou não? Suco Por que? Tô gordo demais Eu não tô gordo não Você não viu meu post no Twitter? Do menininho que fala que eu tô gordo demais? Pera aí, que você vai ver agora na frente das câmeras Tá bom, eu to aqui esperando Gostar da minha camisa? Eu também Eu, você precisa fazer o que? É dieta Por que? Tô gordo demais Rapaz, o que é isso aí? É banha É, realmente Fala se não é a coisa mais fofa que você já viu do seu dia hoje É banha É banha Tô gordo demais, da onde que ele é? Ou ele é de Minas ou ele é do Goiás Não é dieta? Você acha que é da Bahia? Então deve ser no Norte de Minas chegando na Bahia Não, não tem nada de mineiro nesse sotaque Mas pode ser de Goiano Goiano pode ser dieta Se bem que o pessoal do Vale do Jaquitinhonha fala meio com sotaque baiano mesmo De onde é essa pessoinha, gente? Mas eu sei que ele é muito fofo Eu conheço pessoas do Vale do Jaquitinhonha Fala assim, não fala? Fala baiano, fala baiano Fala, não é? Fala baiano Muito bom E eu acho que é aquela mistura Porque assim, gordo demais Gordo demais Não é baiano Gordo demais É, deve ser daquela região mesmo Que tá misturando Tá misturando Aqui ó Gordo demais É banha Mas pode ser pão de queijo É banha É banha Maravilhoso É, se eu tivesse que chutar Ia ser ali ó Vale do Jaquitinhonha Minha mãe mandou isso Minha mãe agora tá em um grupo de WhatsApp Com as minhas tias Isso chegou a minha família Chegou a família do Leon Mas o Leon nem tem WhatsApp Eu já tenho que lidar com a família dos outros no Twitter Com as minhas Desculpa Sabe aquele seu tio chato no WhatsApp? Eu vou pegar os laranjas Sabe aquele seu primo que acha que sabe pra caramba? Eles tão me xingando lá no Twitter, tá bom? Não, hoje foi engraçado Porque saiu uma pesquisa Duas pesquisas importantes Uma mostrando o mapa da violência no Brasil E outra mostrando a desigualdade no Brasil Pra vocês terem uma ideia A primeira matéria que foi pelo É o País Fala que seis pessoas das mais ricas do Brasil Tem sozinhas o equivalente ao que tem metade da população mais pobre Quando você parar pra pensar nisso É de um absurdo tão grande E eu comentei isso no Twitter E eu acho que o problema da desigualdade no Brasil Por ela ser tão brutal Por ela ter essa distância incrível entre muito ricos e muito pobres Isso explica muito da violência urbana Isso explica muito do atraso tecnológico Que a gente vive E que são problemas sérios na sociedade Que não afetam só os pobres Afetam inclusive os mais ricos E isso não é só por conta de força de mercado Isso é design do governo mesmo Que dá perdão de dívida fiscal pra empresa Enquanto coloca muito da arrecadação que ele faz em cima de consumo Esse imposto é mais pesado pra quem? Pro rico que ganha um milhão Ou pro pobre que ganha salário mínimo Muito dessa desigualdade é socialmente engenhada E aí que tá, porque a mecânica ela funciona demais com a corrupção Eu lembro quando eu era repórter em Goiânia Que eu fiz uma reportagem que o governo de Goiás Perdoou uma dívida de um bilhão de reais da JBS Um bi da JBS Pergunta pra mim se a JBS precisava ter perdão de um bi de dívida A gente viu que não Porque ela tava pegando um bilhão e dando propina pro resto da galera, né? Não, porque eu acho que ela vai tirar um bilhão que ela vai dar em propina E aí eu comentei sobre essa desigualdade porque ela é absurda Mas eu só fui ter noção do quão absurda e nefasta que ela é quando a gente veio pro Canadá Porque aqui a gente tem uma classe média que predomina E a distância entre o salário do muito rico, do diretor de empresa Ele não é 200 vezes maior do que de um funcionário da limpeza, entendeu? Vai ser no máximo 10 Nada, porque eu trabalho na BBTV também Na BBTV não é zoeira Alguém que tá entrando na empresa agora ganha, acho que 3 vezes menos que um diretor Um diretor ganha 3 vezes mais, 4 no máximo, que alguém que tá entrando O problema não é a diferença O problema não é esse Eu achei muito engraçado porque eu falei Eu mencionei a desigualdade no Twitter E aí os tios do Whatsapp, aquela galera Vem me falar que eu sou socialista Gente, aqui no Canadá é um país capitalista E você tem um incentivo pra diminuir a desigualdade, por quê? Porque a desigualdade gera uma série de outros problemas que afetam a vida de quem tem dinheiro Por exemplo, se você tem desigualdade Você vai ter menos mão de obra capacitada Você vai ter menos gente na escola Você vai ter menos funcionários Habilitados pra fazer a sua empresa, que gera a sua riqueza, prosperar O problema no Brasil É porque as coisas são engenhadas pelo próprio governo Num sistema de perdão, de dívida fiscal, isenção de dívida fiscal De cobranças absurdas de imposto em cima de consumo E o problema é que isso é vendido pra gente que trabalha e paga imposto Como se fosse algo bom pra gerar emprego, pra gerar oportunidades e tudo mais Só que aí agora a gente tá vendo que não é pra isso É pro dinheiro voltar pro bolso dos corruptos Isso acontece pra caramba Todas as administrações, o Lula mesmo Parte da investigação das suspeitas que tem em cima do governo dele É por conta da isenção pra automóveis Que ele estendeu por um tempo maior do que deveria Parece que foi uma relação direta com as empresas Se o povo não tem dinheiro pra comer Não tem dinheiro pra comprar produtos manufaturados produzidos pela indústria Você tem que entender isso como um fator que afeta a eficiência da economia brasileira Mas aí eu acho que já é um assunto mais complicado né Leon Vamos deixar essa para o grupo de Whatsapp Exato A gente fica aqui nas laranjas E meu pai é um suqueiro lá em casa Já falei isso pra vocês né Mas ela faz suco de tudo Faz suco de tudo e inventa a receita Ele falou pra eu colocar gengibre no suco Obedeceremos Isso tudo gengibre? Isso tudo Pronto agora vai Agora vai Gengibre é um negócio que cheira muito bem Não sei se vocês concordam comigo mas ô treco cheiroso Um, dois, três e... Vai Vamos O fio né O fio do cheiro do gengibre aqui ó Ó Ó Ó Ó Cheirinho de gengibre Caramba Ficou bom Foi o melhor suco que a gente já fez Tá bom Cenoura deixa o suco bom né O que acontece com essa cenoura? É doce né A mistura do gengibre deu certo pai Funcionou, ficou boa Sim Hummm Ficou macidinho no fundo sabe Hummm bom Matou a vontade do hambúrguer? Ah não Quem precisa de hambúrguer quando você tem cenoura, maçã e laranja? Eu O que que a gente nunca pode esquecer depois de fazer, de tomar esse suco? Limpar o bigode O problema do suco é que ele mancha a boca da gente Aí a gente vai gravar e entrar com o bigode amarelo Também cenoura, laranja, tudo sai tinta Então vou limpar a cara e já volto Peraí Peraí Não e falando em desigualdade Eu descobri, eu tive uma notícia tão feliz Eu admirava algumas mulheres, algumas atrizes falando Nossa, se eu fosse do tamanho dela ia tá bom Assim, porque eu tenho 1,61m Falei, nossa essa pessoa né, se eu tivesse essa altura ia tá legal Aí eu descobri que eu sou mais alta que a pessoa gente É o seguinte, essas atrizes de televisão que você vê, atores também São tudo naniquinho É tudo naniquinho Saiu uma matéria mostrando uma lista de várias atrizes assim Que eu falava que elas eram né, esbeltas assim Como é que chama aquela palavra? A gente vai perdendo o vocabulário em português quando a pessoa é longa Comprida Comprida Sabe? Aí eu vou ver a pessoa medir 1,54m 1,56m A Tata Venek tem 1,55m Eu sou praticamente uma gigante perto dessas pessoas Você é mais alta que a Kim Kardashian Mais alta que a Lady Gaga É muito mais alta A Lady Gaga tem 1,55m A Shakira 1,57m Peraí A Lady Gaga Você tem 1,61m Não 1 é por sua conta Não, eu tenho 1,61m É 1,61m Você não me rouba o meu 1 centímetro Porque você tem 1,71m Não, eu vou te dar 1,73m Peraí, peraí Aqui é Lady Gaga Aqui é Shakira Interessante isso né Como a arte da ilusão A televisão tem esse negócio de iludir as pessoas né Tem algumas pessoas que... Porque o enquadramento Você lembra uma professora minha que dava jornalismo televisado Ela era menor do que eu até Ela era bem mais franzina E ela contava que... Dos truques na televisão Ela ia entrevistar jogador de basquete sempre nas arquibancadas O jogador sentava num degrau E ela sentava vários degraus acima Pra poder ficar na altura do cara e entrevistar Eu lembro quando eu trabalhava na televisão Era muito engraçada a reação das pessoas Porque eu era repórter E eu fazia apresentação também Então eu ficava na bancada as vezes E na bancada você tem vários truques Pra você ficar da altura do seu colega de bancada A Nilce ta lá com o banquinho lá em cima Não ta batendo o pé no chão Não ta batendo Eu dividi a bancada com o Carlos Magno Que tem um metro e oitenta E nós dois ficávamos no mesmo plano Como fazíamos? Eu levantava a cadeira ao máximo E ainda colocava uma almofadinha E ai tinha o suporte O pessoal colocava uma caixa de equipamento Embaixo da bancada Pra eu poder apoiar o pé Porque senão gente Era isso aqui que ficava e eu ficava deslizando Não podia Na hora de fazer ao vivo Quando eu tinha entrevistado Uma vez eu fui entrevistar um cara Que ele era muito grande A quase dois metros de altura Ai meu povo me colocou em cima De um monte de estruturas assim Empilharam caixas de equipamento E me puseram lá em cima Na altura dele Eu consegui Ai 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 o povo me encontrava na rua Eu olhava assim Você é só isso mesmo? Eu falo Só isso aqui Que que é? Sacanagem isso Mas por que na hora de... Ela tem um metro sessenta e um Tá bom? Ela é mais alta que a Lady Gaga Que a Shakira Que a Tata Werneck Que... Não, eu sou uma gigante perto da Tata Werneck A Tata Werneck tem um metro cinquenta e dois Eu tenho um metro sessenta e um Cinquenta e dois? É! Ela tem um metro e meio de altura? Cinquenta e dois Não vamos roubar nenhum centímetro Não, não Ela é aqui ó Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Inscreva-se no canal Se você não for inscrito E aqui do lado Os vídeos recomendados Tem uns vídeos em cima Você pode ir lá E se inscreva no canal E se inscreva no canal